O fato aconteceu no bairro Neco Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Um elemento armado realizou um assalto em uma residência e inclusive colocou arma de fogo no rosto de um garoto de apenas 12 anos de idade. Vou conversar com um cidadão que é o ex-companheiro da mulher que mora na residência, que foi invadida por esse elemento. Inclusive essa residência que eu fui há quase um mês, eu estive lá realizando uma reportagem falando sobre escuridão, buracos e até assaltos no bairro Neco Aragão, moradores cobrando por segurança e melhorias do bairro. Vou conversar aqui com o cidadão que não vai se identificar. Como aconteceu o fato? Eu acabei passando de frente, a porta estava aberta, ele invadiu a porta, a casa que liga e botou arma na cabeça da companheira, a companheira minha, que atual mora com o outro caba, né? Daí botou arma na cabeça do meu menino, tomou o salário meu que estava com ele Daí tomou uma moto também de assalto, que era do outro menino meu. Ao todo ele levou o quê? Três apareceu lá, a moto e o trajeto real em dinheiro. Apenas um elemento? Um elemento, sozinho, caba safado, nojento. A sua ex-companheira falou como era o perfil desse elemento? Isso que é um cabinho baixo, um carro anhaco, entendeu? Estava de cara limpa? Cara limpa. Estava só com a máscara no rosto, mas a máscara caiu, depois deu vacilo e a máscara caiu. Daí saiu o cara limpo na moto, foi embora. O assalto aconteceu durante o dia? Foi às 9h40 da manhã. Bem cedo, né? Bem cedo, logo cedo, né? E o fato que chama a atenção é que o elemento colocou arma de fogo no rosto do seu filho de 12 anos de idade. Foi verdade. Botou arma na cabeça do meu menino, tomou o celular que estava com ele, que era meu, e tomou R$ 300 de dinheiro, que era do coitado atual companheiro da minha ex-mulé, pra fazer a feira, e a moto do meu menino meu, a popzinha preta. Nova moto, né? Nova, um mês de comprada que ele estava com ela. Apenas um mês? Apenas um mês só. Só isso. Outro detalhe é que, há menos de um mês, eu fui até a residência da sua ex-companheira, gravei uma reportagem com ela, ela falando sobre escuridão, buracos, e até a insegurança, os assaltos que acontecem no bairro do Nequaragão. Verdade, isso aí. Coincidência, né? Coincidência mesmo, não é não. Infelizmente, o bairro do Nequaragão parece que está esquecido. Parece que está meio esquecido mesmo. Situação complicada, né? Complicado, complicado. Vamos ver, vamos ver aí, né, galera, da turma da prefeitura de Santa Cruz, né? Então tá aí, o fato que aconteceu no bairro Nequaragão, aqui em Santa Cruz, do Capibaribe. Com imagens de Erivaldo Silva, Jota Lima, o comunicador da verdade.